Um grande meteoro está vindo de nossa direção. São suas chances perto de zero. Adeus? Como assim adeus? Talvez não sobrevivemos. Temos que achar uma maneira de resgatar eles. E o que você quer que a gente faça? Se prepare. Tic tac, tic tac, o relógio está contando. Não dá. Então você achou que seria fácil, não é? Espirossauro. Estou olhando que passar. Tic tac. 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 Tenho certeza que aqui eu não posso garantir Ok, está feito Terá a gente me ajudar Só faltam vocês dois, venham Ah, mas vai se f... Cala a boca e vem